Olá, turma do quinto ano de Feira de Santana, meninos e meninas que estão aí, ó, atentos, prestando atenção para começarmos aí animados, não é? Começarmos mais uma videoaula e aprovar para apresentar agora sobre o que nós vamos estudar na videoaula de hoje. Olhem só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre, hum, trabalhando o vocabulário. Quando a gente pensa em vocabulário, já vem em nossa mente aí uma lista de palavras. E quando a Pró se propõe aí a trabalhar com vocês uma lista de palavras, é porque a gente precisa compreender como as palavras, elas são escritas corretamente. Nós utilizamos aí a língua portuguesa, não é? Língua herdada aí dos portugueses que vieram aí colonizar o nosso Brasil. E a gente percebe aí que temos diferenças, né? Entre o português falado lá em Portugal, porque a gente tem influências aí dos africanos, temos influência dos indígenas em diversos vocábulos, em diversas palavras, expressões que utilizamos em nosso dia a dia. Isso faz com que as regras para a escrita correta das palavras recebam também essas influências e a gente possa aí ter várias formas, vários sons, vários fonimas para algumas letras que compõem o alfabeto e que juntas vão formando as sílabas e formando as palavras que utilizamos em nosso processo de comunicação, seja ele falado ou seja ele escrito. E aí a Pró traz como imagem para a gente observar e refletir, né? Inicialmente, né? Na nossa aula, essa nuvem de palavras. Algo que está bem famoso aí, aparece nos programas, aparece aí na internet. A nuvem de palavras aparece em palavras, né? Em destaque. E a Pró trouxe essa nuvem aí com várias palavras para percebermos que as palavras possuem significados diferentes, né? Conceitos diferentes, mas que possuem aí utilização das letras também de forma diferente. Então, dentro aí das regras, né? Ortográficas, de escrita, de muitas palavras que compõem a nossa língua portuguesa, uma letra possui às vezes mais de um som. Então, a gente vê a letra S possuindo o som de Z, a gente vê a letra X com o som do X, com o som do Z, com o som do S. Então, é bem importante a gente perceber que existem regras que nos ajudam a escrever corretamente e a entender quando a gente vai utilizar cada tipo de letra, percebendo o seu som, nas palavras que compõem aí a nossa língua. Então, a gente precisa compreender as regras, né? Entender as regras, recorrer ao dicionário quando necessário, para que a nossa escrita, ela seja aí correta. Ela utilize a grafia correta das palavras. E aí, por isso, né? Diante da importância em utilizar a escrita correta das palavras, né? Dentro do processo da fala, a gente percebe que a formação das palavras não vai ter interferência se eu usei o S ou o Z, se eu usei o C, porque na fala, no som, as letras, muitas letras possuem aí o mesmo fonema, não representam o mesmo fonema, então na fala não são percebidos. Mas, na hora de escrever, às vezes a mudança de uma letra muda até o significado. Então, é muito importante nós termos aí no nosso vocabulário a utilização na nossa escrita de palavras que estejam seguindo as regras ortográficas de forma correta. E aí, há para trás a definição de vocabulário. Segundo o dicionário, o que é que é vocabulário? Já que a gente vai estudar sobre isso. Conjunto das palavras dos vocábulos de uma língua. Está ligado aí a questão léxica. Conjunto das palavras de uma língua em determinado estágio. Então, quando eu faço uma lista de palavras, eu tenho ali um vocabulário. Que pode estar associado a um tema, ter uma utilidade específica ou não. Mas o mais importante, quando a gente escreve palavras, quando a gente pensa numa lista de palavras, é entender e saber a sua escrita ortográfica correta. E aí, quando a gente fala em escrita ortográfica correta, a Pro traz essa pergunta para a gente também entender o que é ortografia. Então, a Pro colocou aí, o que é ortografia? Olhem só. A ortografia estuda a forma correta de escrita das palavras de uma língua. Do grego orto, que quer dizer correto, e grafo, por sua vez, que significa escrita. Então, a palavra ortografia, que é uma parte da nossa língua portuguesa, de estudo da nossa língua portuguesa, que se preocupa em escrever corretamente as palavras. E o próprio nome ortografia está direcionado, está no seu significado de escrita correta. Porque a palavra ortografia surge da junção de duas palavras grego. Orto, que significa correto, e grafo, que significa escrita. E aí, a ortografia, ela se insere na fonologia, que está relacionada aos sons, não é? Ao estudo dos fulminas. E junto também com a morfologia, com a sintaxe, são as partes que compõem aí a gramática, que é responsável por estudar e por compor toda a nossa língua portuguesa. Então, junto aí com a morfologia, que é a questão da formação da palavra, a sintaxe com a utilidade, né? O objetivo da palavra vai compor a gramática, que estuda aí todas as partes da palavra, em relação ao seu sentido, à sua classificação, e também aí a forma correta de utilizar as letras para compor as sílabas e formar o tão vasto mundo de palavras que estão presentes aí na língua. E aí, antes de a gente observar, não é? Observarmos a composição das palavras, percebendo a forma ortográfica correta de muitas delas, a gente não pode deixar de falar do nosso alfabeto. E aí a gente observa que o nosso alfabeto é composto aí por quantas letras? Isso aí é conteúdo que você já aprendeu lá atrás, não é? O nosso alfabeto é composto aí por 26 letras, mas nem sempre teve essas 26 letras em sua composição. E aí a gente percebe a importância do alfabeto, porque é graças a essas letras que nós conseguimos transformar as palavras que são faladas, né? Que são oralizadas em palavras escritas. Então a escrita é possível graças aos sinais gráficos ordenados que transcrevem os sons da nossa linguagem. Na nossa cultura, esses sinais são as letras, cujo conjunto é chamado de alfabeto. E aí a língua portuguesa tem aí em seu alfabeto, né? Composto por 26 letras, três das quais são usadas em casos especiais, que é o caso da letra K, a letra W e a letra Y. Lembrei que a Pró falou que atualmente o alfabeto possui 26 letras, né? Mas aí há anos atrás, esse alfabeto tinha apenas 23 letras, porque as letras K, W e Y não faziam parte dessa composição. Mas observando a incorporação de muitas palavras, né? Fazendo parte aí dos processos de comunicação da nossa língua portuguesa, possuindo essas letras, essas letras então foram incluídas no alfabeto aí da nossa língua portuguesa. E hoje, né? Diante de todos os sons e combinações que essas letras podem fazer, a gente tem aí os nossos vocabulários, as nossas listas de palavras, que vão facilitar e servir para nos comunicarmos. E agora a gente vai observar algumas regras, né? De ortografia. Estão lembrados aí? Está relacionado ao estudo, né? Ou à escrita correta das palavras. E aí, para a gente observar a ortografia de forma prática, a Pró vai agora ditar algumas palavras. Então aí, ó, escreva com atenção as palavras que irei ditar. Pegue aí seu caderno, pegue o lápis, não é? E aí muita atenção nas palavras que a Pró vai falar, para você escrever corretamente ou da forma que você acha que está correta, certo? Então atenção aos sons e atenção nas letras que você vai precisar utilizar. Então, ó, a Pró vai ditar aí o total de... São sete... São oito palavras, isso. Oito palavras na minha lista. E a primeira palavra, a Pró já vai começar o ditado. Peguem aí seu caderno, seu lápis, quem não pegou ainda, corre aí e a gente vai escrever, certo? A primeira palavra que a Pró vai ditar é... Identificar. Vou repetir. Identificar. Escreveram? Olhem só, que ótimo, não é? A segunda palavra que a Pró vai ditar e vocês vão escrever, é a palavra comparar. Vou repetir. Comparar. Pronto, escreveram? Ótimo. Agora tem mais uma palavra. Anotem aí, escrevam aí também a palavra... Exemplificar. Vou repetir. Exemplificar. Escreveram? Pronto. Tem mais palavras, né? Lembrei que a Pró falou que são oito. Então, vamos lá. Agora a próxima palavra é... Agendar. Preste atenção nos sons para utilizar a letra correta. Agendar. Escreveram? Pronto. Pronto. A próxima palavra aí do nosso vocabulário, né? Da nossa lista de palavras é a palavra... Analisar. Analisar. Continuando. A palavra agora é a palavra... Xerocar. Xerocar. Pró repetiu aí, tá bom? E aí nós estamos chegando aí nas duas últimas palavras, né? A nossa penúltima palavra é a palavra... Pesquisar. Olha só o som, tá certo? Para utilizar as letras corretas. Pesquisar. Anotaram? Pronto. Aí chegamos na nossa última palavra e vocês vão escrever agora a palavra... Exercitar. Exercitar. Repetindo, a palavra é exercitar. Pronto. Fizeram aí o nosso vocabulário, a nossa lista de palavras e a gente vai dar continuidade, né? Observando aí como é que a gente faz para escrever as palavras de forma correta. Então a Pró trouxe aqui algumas regras que fazem parte aí das regras que indicam, né? Que dão aí a gente o caminho para sabermos escrever corretamente. Então são regras de ortografia. E a primeira regra aí que a Pró traz é o uso do X e do CH. E aí a gente observa que o CH, não é? É um dígrafo, é a junção aí de duas letras com o som de uma letra só. E em muitas palavras o CH tem o mesmo som da letra X. E em muitas palavras a letra X nem sempre, né? Tem esse som de X. A gente observa aí o X com som de Z, com som de S, hein? Muitas palavras que fazem parte da nossa linha. Mas vamos às regras. O X, ele é utilizado nas seguintes situações. Geralmente depois dos ditongos, e aí os ditongos, vamos lembrar, né? São aí vogais juntas, né? Duas vogais juntas que não se separam quando se separam as sílabas. Então a gente tem como exemplo aí, ó. Caixa, deixa, feixe. A gente utiliza o X também depois da sílaba MI, MI, que é formado aí pelo ME-E. E a gente vê como exemplo a palavra mexer, mexido, mexicano. Palavras também com origem indígena ou africana. Então aí, ó, xará, xavante, xingá. Nós vamos utilizar o X em vez de CH. Depois da sílaba inicial EM, e aí a gente tem como exemplo, enxofre, enxada, enxame. Todas aí escritas com a letra X. E aí existem algumas exceções, né? Entre essas regras principais, onde em vez do X a gente vai utilizar o CH, já que tem aí o mesmo som. A palavra mexa, né, que é uma porção de cabelo, apesar de começar aí com a sílaba ME, escreve-se com CH. E o verbo enxer, apesar também da sílaba inicial C-U-EM, escreve-se também com CH. O mesmo acontece com as palavras que derivam, né, do verbo enxer. Enxente, enxarcar, enchido. Apesar do som do X aí, são escritos com o CH. E a pró tem aí uma lista de palavras, né, que se escreve com X e do outro lado que escreve-se com CH. Então com X, bexiga, bruxa, cachumba, elixi, faxina, graxa, lagartixa, mexerico, xerife, xícara. E com CH, bochecha, boliche, broche, cachaça, chuchu, colcha, fachada, mochila, salsicha e tocha. Nós vamos agora observar o uso da letra H. Olhem só. O H, ele é utilizado nas seguintes situações. No final de algumas interjeições, né, como exemplo aí, ó, A, O, U. E a gente percebe aí que o H tem um som neutro, né, tem um som muro. A gente não vai observar a pronúncia, né, o som do H. O H também é utilizado por força da etimologia. Então está relacionado à origem, né, de determinadas palavras. Então o exemplo aí, habilidade, hoje, homem, no qual o som do H também não aparece, mas se inicia com o H por questão da origem da palavra. O H também aparece nos dígrafos CH, LH e NH. Nos exemplos aí de palavras flecha, vermelho e manha. E também nas palavras compostas, mini hotel, sobre-humano, super-homem. E aí tem exceção. Exceção aí é a palavra Bahia. Quando se refere ao Estado, é uma exceção, né? Bahia, quando se fala do Estado, tem um H aí no meio. Quando se refere à Bahia como um acidente geográfico, né, já é uma outra definição, outro conceito. Essa Bahia aí, ele é grafado sem o H, é escrito sem a presença da letra H. Agora a gente vai falar sobre o uso da letra S e o uso da letra Z. E a gente já observou, quando estudamos aí sobre a letra S, que em algumas situações a letra S possui o som da letra Z. Principalmente aí quando o S está entre vogais. Então o S, ele é utilizado nas seguintes situações. Nos adjetivos terminados pelos sufixos oso ou osa, que indicam grande quantidade, estado ou circunstância. Então nesse caso aí, o S com o som de Z, não é? Vai ser utilizado nas palavras bondoso, feiosa, oleosa, né? Todo adjetivo que indica uma grande quantidade. Aí essa terminação oso ou osa vai ser feita com a letra S. O S também aparece aí nos sufixos ex, exa ou isa, que indicam origem, indicam título, indicam profissão. Exemplo, marquês, francesa, poetisa. Apesar de parecer aí com o som do S, de ter essa comparação com o som aí do Z, a letra S é utilizada porque se tratam de sufixos que indicam origem, né? Que vão estar associados a palavras que indicam origem ou título ou profissão. A gente já observou também essa utilização quando estudamos aí, não é? Os sufixos exa com S ou exa com Z. E aí na conjugação dos verbos, a propulou aqui, ó. Depois dos ditongos, coisa, maisina e lousa. E também na conjugação dos verbos por e querer. Os, quis e quiseram. Então a gente observa aí que mesmo existindo o E e o som do Z, a gente vai utilizar a letra S. E aí o Z, por sua vez, ele é utilizado nas seguintes situações. Nos sufixos ex ou exa, que formam substantivos a partir de adjetivos. Exemplo, magreza, que vem de magro, né? Beleza, porque vem de belo. Grandeza, que vem de grande. Então os substantivos que derivam de um adjetivo, as terminações exa, né? Ex, vai ser escrito aí com a letra Z. E também no sufixo isar, que forma verbos. Atualizar, batizar, hospitalizar. Então quando esse sufixo isar for utilizado para formar, transformar palavras em verbos, também vai se escrever com Z. E a pró também tem uma lista de palavras aí escritas com S e escritas com Z. E a gente vai fazer a leitura e observar, tá bom? Então escreve-se com S. Alisar, análise, atrás, através, aviso, gás, groselha, invés, jus, uso. Escreve-se com Z. Amizade, aprazível, azar, azia, desprezo, giz, prazer, rodízio, talvez e verniz. E agora a gente vai observar o uso do G, né? Da letra G e também da letra G. Ou como muita gente chama, a do G e do J. A letra G, né? O G, ele é utilizado nas seguintes situações. Olha em som. Aí a gente percebe, né? Que existem aí regras específicas para a utilização dessas duas letras, porque, como muitas outras, elas possuem som parecidos, né? Em algumas situações. Então é importante a gente observar quando a gente vai utilizar a letra G, quando a gente vai utilizar a letra G. Nas palavras que terminem em ágio, égio, ígio, ógio ou úgio, como prestágio, régio, litígio, relógio, refúgio. A gente vai utilizar a letra G. Também nos substantivos que terminem em gen. Exemplo, alavancagem, vagem, viagem. E quando é que a gente utiliza a letra G ou J, né? Por sua vez, é utilizado nas seguintes situações. Palavras com origem indígena. Exemplo, pajé, gerimum, canjica. Ou palavras com origem africana. Jabá, jiló, jagunço. Então a pró também tem uma lista, né? De palavras aí para a gente observar. Então escreve-se com G, né? E ou G, angélico, estrangeiro, gengibre, geringonça, gin, gíria, ligeiro, sargento, tangerina, tigela. E escreve-se com J, anjinho, berinjela, cartageste, gorjeta, jeito, jiboia, jiló, laje, sarjeta e traje. E é importante a gente perceber aí que esse som parecido entre o G e o J acontece aí principalmente quando o G está próximo das vogais E e I. Porque quando ele está próximo das vogais A, O e U, ele vai ter sempre o som da letra G. Eu vou sempre ler G, 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 Gó e Gu. Mas quando o G está acompanhado das vogais E e I, ele pode em algumas situações ter o som do J, a não ser que apareça entre essas letras aí a letra U. Então por isso é interessante a gente saber se no som do G ou do G, dependendo aí das regras eu vou utilizar a letra G ou a letra G. E aí a gente volta para a nossa ortografia na prática e a Pro vai colocar agora as palavras que a Pro ditou e pediu para que você escrevesse, para que você observe se você escreveu corretamente ou não. A Pro vai pedir que você não apague a palavra que você escreveu, caso você tenha escrito trocando alguma letra, tenha escrito aí utilizando a ortografia de forma incorreta. Escreve na frente, tá certo? E se você acertou, parabéns. Então vamos lá. Como é que você escreveu? Vamos observar? Aí a primeira palavra que a Pro ditou, identificar. Escreveu correto? Muito bem. Depois a Pro pediu que vocês escrevessem a palavra comparar. Pronto. A nossa terceira palavra foi a palavra exemplificar. Olha só o X, né? Com o som do Z. Utilizaram a I corretamente? Muito bem. Agora a palavra agendar. E aí continuando a nossa lista, a palavra agora é analisar. depois a palavra xerocar. A palavra xerocar. Isso. E aí a palavra pesquisar. Escreveram corretamente? Se escreveram? Ó, que ótimo. E depois a palavra exercitar. Pronto. Pronto. Então a gente observa aí na nossa lista, né? No nosso vocabulário. Oito palavras que a Pro pediu que vocês escrevessem. Que agora vocês devem observar se escreveram aí utilizando a grafia de forma correta. E aí a nossa observação continua. Você conseguiu escrever as palavras corretamente? Ou faltou algo, né? Trocou alguma letra? Justamente porque as letras possuem, né? Em muitas situações, somos parecidos, né? E aí é necessário que a gente saiba as regras, né? Entenda aí das regras que vão nos orientar a escrita correta. Mas aí é muito importante nós lembrarmos, né? Que às vezes nós temos dificuldades. São muitas regras para memorizar. E o dicionário é aí algo que é um instrumento muito importante. É algo que pode nos ajudar caso nós tenhamos alguma dúvida em relação à escrita correta de qualquer palavra. Então, se eu não lembro da regra e se eu tenho dúvida de como é que eu escrevo corretamente alguma palavra, eu posso recorrer aí ao dicionário. Além de me informar o significado, de me informar o conceito de determinada palavra, ele também vai me ajudar a observar a ortografia da palavra. Porque vai estar escrito corretamente. E aí a Pró colocou para finalizarmos, né? Um joguinho no World Wall. É um joguinho que parece aí com o Soletrando. E a Pró vai mostrar aí apenas algumas palavras, né? Que nós podemos observar nesse joguinho, certo? Então, vamos aprender brincando neste momento. E a Pró vai entrar aí, ó, utilizando esse link. Você também pode utilizar no computador ou no celular. Então, anota direitinho aí para depois você jogar e treinar a sua ortografia. Então, vamos lá. Pronto. Então, ao acessar, não é? Aquele link lá, a gente chega nesse joguinho que a Pró chamou de Soletrando. E aí, ao clicar aqui, a gente vai ter a opção de escrever mudando as letras de lugar. É o nome, não é? De algumas palavras que estão associadas aí às imagens. A primeira palavra aí, a gente já observa que é a palavra bruxa. Então, eu preciso entender aí a localização, a utilização da letra X. E aí, ó, eu preciso arrastar as letras da forma que eu organize a ordem correta. Na ordem correta. Então, ó, bruxa. Perfeito. Perfeito, não é? A Pró conseguiu concluir. A próxima palavra é a palavra lagartixa. Então, a gente vai, ó, arrastando as letras. Então, ó, L-A... Agora o A, lagartixa. Perfeito. Agora a gente vai escrever a palavra mochila. E aí, mochila. Apesar de ter esse som aí de X, mochila é escrito com CH. Então, vamos lá, ó. Mochila. Ótimo. A Pró não vai continuar porque não dá tempo de escrever aí todas as palavras que a Pró colocou. Tá certo? É um vocabulário, ó, uma lista de palavras bem grande. Mas você pode copiar o link e dar continuidade, né? Observando a escrita aí de várias palavras. Pronto. E voltando aí pra nossa aula, não é? Agora é hora de você exercitar a sua mente, observar as regras ortográficas e aumentar o seu vocabulário. Melhorar o seu vocabulário escrevendo corretamente aí as palavras que nós trabalhamos nesta aula e outras palavras que você pode descobrir nas leituras, nas produções textuais e por onde você aí estudar e ter contato com palavras da nossa língua portuguesa. Agora é com você que vai dar continuidade através da atividade que o seu professor ou professora preparou. Certo? E a gente se encontra, tá bom, turma? Tchau, tchau. Tchau, tchau.